A feira é lotada viu gente, tem coisa que só abria, vocês não sabem onde eu estou hoje galera. Feira da Marreta em Goiânia, a feira mais famosa de Goiânia. Um martelinho, vamos em busca das relíquias, dos achados. A Loja do Mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina e é um grande parceiro aqui do canal. E para prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição, isso é muito importante, o link do site da Loja do Mecânico. Coloca o cupom de desconto Passarote, Passarote 21, Passarote 22, enfim, a gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entra em contato comigo que a gente consegue desenrolar para você, beleza? E também temos o apoio da WD-40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas. E é um santo remédio aí para a sua ferramenta, WD-40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos para você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu estou vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil. E o meu logo, e na parte de trás, ele tem o meu contato, né? Então, chame eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena. Olha só, galera. Estamos aqui na feira da Marreto, em Goiânia. Vamos botar Torano hoje. A feira é enorme. Goiânia. Vamos para cima. Vamos arrochar. Aqui tem de tudo. Eu vou ver se tem patinhos para cobra. E aí? Passarote, eu assisto, você acompanha. É eu mesmo. Brilha aqui, manda um salve aqui. Opa, estamos aí junto com Passarote. Inclusive, Passarote, por sua causa, vou lá agora em São Bernardo do Campo, no Carroça de Antiguidades. Carroça Antiguidades é... São Bernardo do Campo. Não, São Bernardo. Na BR. São Bernardo de onde eu estou. Lá era a região de Mogi. Jarinu, Mogi. Uma coisa assim. Olha que eu acabei de adquirir. Isso aqui é uma... Isso é um achado. Isso aqui é um achado. Isso aqui é uma algema da época dos escravos do século XIX. Olha só, meu. Rapaz. Coincidência, te vi aqui. Você é daqui mesmo? Não, eu sou do Mato Grosso. Cheguei ontem e vim comprar aqui em Antiguidades. Olha que legal. Acabei de comprar uma metralhadora ali agora, viu? Eita, meu Deus do céu. Você vai ver três ali ainda, viu? Nilomar, Mato Grosso. Nilomar, obrigado. Você brilhou aqui no canal, viu? Obrigado, viu? Tamo junto. Eu e eu estou aqui. Vamos arrochar. Botar para o lado do vento. Vamos torar no meio. No meio. Eita, que da hora, meu. Acaba... Estou em Goiânia, o Acaba me conhece, ó. Então foi aí. Vamos para cima. Graças a Deus, galera. Isso é fruto de um trabalho... De um trabalho, né? É. Que a gente... Opa. Fruto do trabalho que a gente faz com muito amor e carinho. Olha as antigüidades aqui, ó. Olha, tio Alfredo. Motor, peso de balança antigo. Olha a quantidade que tem. Aqui, porque o Acaba fazia uma coleção, a chave inglesa aqui, ó. Só que essa é mais moderna. Eu gosto daquelas mais antigonas. E aí, Tio? Qual? Olha as metralhadoras aí, Tio Alfredo. Sim, Maria. Essa é que é a K44? É feito com reciclagem, ó. Vamos para cima. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Vamos botar a Torana. Feira do rolo de... Goiânia. Feira da Marreta, mais conhecida, né? Vou fazer um vídeo geralzão aí. Mostrar de tudo. Banca de ferramentas. Muito forte as bancas. Soquete, bitelão. Vamos andando. Vamos botar a Torana. É muito grande, viu? Feira. Aqui nós estamos nas calçadas, mas lá no meio ali tem tipo uma praça, que é onde é o polo mesmo. Ali, ó. A gente desceu de carro aqui, deixamos o carro lá embaixo. E já estou botando Torana aqui. Trazendo conteúdo, né? Conteúdo de qualidade. Vamos lá, o meio miolo lá. Olha isso aqui, meu. Poltrona bonita, olha. Isso aqui é... Chico. Chico o negócio, hein? Aqui é uma bocadinha contiguidade. Opa. Passarote. Eu mesmo, tudo bem? Tudo bem? Que bom que vem Goiânia. Edna, pastora Edna. Edna, pastora Edna. Estamos hoje aqui, pastora. Que bênção. A gente está aqui também garimpando como você. E você está brilhando no canal Passarote. Obrigado pelo carinho, viu? Pessoal, um abraço. E a gente te vê todos os dias. E eu vou falar para você, ó. Se tem uma feira que o pessoal falava para mim ir, era essa aqui. É. Eu acho que é praticamente comentário. Todo dia tinha um comentário de pessoa diferente. Meu, você tem que conhecer a Feira da Marreta. Você tem que conhecer a Feira da Marreta em Goiânia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, essa feira é maravilhosa. Quando foi segunda-feira, um rapaz, segunda passada, um rapaz mandou, meu, você tem que você não vai vir. Mandou no meu Zab, que tem um Zab comercial que eu comprei vendo as máquinas, né? Aí ele falou assim. Meu esposo. Aí ele falou assim. Vai na Feira da Marreta, você não vai vir aqui. E segunda. Aí eu falei para minha esposa assim. Vê quanto que está a passagem aí para Goiânia. Ela falou, está mil e pouco. Aí eu falei, nossa, está puxado. Uma pessoa. Eu falei, ó. É. Eu falei, ó, no feriado. Eu falei, no feriado, vamos quarta-feira para Goiânia. Então, olha que legal. Aí nós vamos visitar todo mundo lá em Aparecida e eu vou na Feira do Domingo. Ai, que vingoso, hein? É de lá? É de lá. Como é que está? Não acompanha, rapaz. Existe os caras lá, nossa. Que legal. Todos os dias. Os vídeos de todos os dias. Agora você está brilhando aqui no canal Passarote. Nos abençoe. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer te conhecer. O prazer é meu. Eu vim de lá, fiz a curvinha ali agora. Essa é a segunda pessoa que me conhece. Eu estou assim, eu estou me sentindo muito bem aqui. Isso é importante. Eu falo para a galera hoje de feira, eu faço os vídeos por respeito aos meus inscritos mesmo. Porque eu trabalho a semana inteira e o domingo às vezes você quer... Não, mas eu vou meio arrastado, mas eu vou para gravar um vídeo legal. Não, ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Olha o meu irmão aí, Juliana. Obrigado, viu? É sensacional. Olha que legal aqui, gente. Parte de antiguidade, ó. Nós estamos... Estou com um cabo aqui que falou que já assistiu mais de 200 vídeos do Passarote. Obrigado pelo carinho. Seu nome? Darlan. Darlan Antiguidades Brasil, ó. Isso. Quem quiser vir aqui na feira vai encontrar essa... Banca repleta de antiguidade, olha. Aqui, ó. Antiguidade Brasil, ó. Se for para... Telefandela, se você... Instagram, se você quiser algum item desse que você está vendo aqui, ó. Só chamar o caba. Pes de balança antigo, chave. É, a própria balança. Olha os baúzão, meu. Aqueles baú do tempo de... O tuyau, de colocar mantimento. Tuyau. Colocava o mantimento e travava, né? Isso. Tipo de balança, é bem pesado. Nossa, meu. Que legal. As... As maquininhas de costura, de pedal. As cristaleiras. Olha que legal. Essa aqui você dá um talento. Essa aqui a gente compra do fornecedor. Uma peça nova, porém no estilo retrô. Entendi. É uma peça nova, né? É, é uma peça nova. Fundição, né? Isso. Os caras fazem o... Ah, legal. Esse aqui já é... Esse aqui é pet bronze. Esse é bronze? Chumbo, timão de bronze. Ah, legal. Olha que bonito. Tem as cabeças de bui também. Essas aqui a média de preço de um desses. Porque assim... Essa aí sai na parte de uns 350. É, e tá um preço bom. Porque já tá trabalhado, acabado. E esse material, o peso dele, que é caro, né? Exatamente. Isso aí, tá só. Meu, que legal, cara. A banquinha tá... Olha o filtro ali de... É, também. O filtro de... Viável, de barro, meu. Olha. As mesinhas também é antigas. Esse é antigo. Esse não é... Esse aqui não é... Retro, não. Essa mesinha também é super antiga. Olha a mesinha, velho. Rústica, né? Muito legal, viu? A banca tá top. Chama ele no zap aí. Olha aquelas... Aquele banquinho também. Meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Valeu, parceiro. Obrigado, senhor. Brilhou aqui no canal, viu? Valeu, obrigado por sentar a feira da gente. É nóis. Tranquilo. Vou andar. Esse é, beleza? Vamos que vamos. Ele teve aqui esse dia com aquele... Letisco, Letisco. Letisco? É, Letisco. Ele teve aqui também. Eu acho que eu não conheço, não. Como é que ele fala? Vamos dar um abraço pra ele aí. Tem um bordão dele. Tem um bordão dele. É o YouTube famoso aí. Olha que ideia da hora. Mas é dessa área de feira, não? Ele é geral, né? Eu acho que é por isso que eu não conheço. Pois é. Mas valeu, meu querido. Vou andar. Tamo junto, viu? Sucesso. Olha, pedrinha top aí, gente. Vamos botar pro lado do vento. Vamos chegando no miolo já ali, ó. Vamos chegando no miolo. Eu tô com o meu tio, Alfredo. Tio Alfredo já vem aqui muito, Tio Alfredo, ou não? É. Nessa feirinha, galimpar? Eu vim mais com ela na Praça da Vila Nova. Na Praça da Vila Nova. Então você já conhece bastante tempo, né? Já conheço. Nós vamos entrar por aqui, né? Nós entra aqui e sai lá, né? Isso, é. Pronto, vamos... Vamos botar torão. Olha o trampo do cabo aqui, rapaz. É. Olha que trabalho diferenciado aí, Tio Alfredo, também. E é pesado, hein? Isso aqui tem articulação e tudo. Quanto que é aqui, chefe? 20, senhor. Fim? É você que faz esse? É? Legal demais, ó. Esse é articulado, hein? Esse é a carreta. Se o cabra não souber estacionar, ó... Tá vivo. Hã? Legal, é pesado. Vai passar um... Valeu, meu querido. As ferramentinhas. Gente, vamos fazer um geralzão da feira. E... E o esquema aqui é procurar os achados mesmo, né, gente? As coisas diferenciadas. Isso aqui é coisa de porta antiga. Puxador. Olha lá, as de prata. Esses... Ah, de prata? É. Essa aqui que é boa, pra fazer aliança. Os cabra aqui colecionam, eu não gosto muito, não. A gente que entra nesse nome de coleção, que nem é bravo. Os cabra ficam bravos, não vêm esse parado de aliança. Ó, essa aqui, ó. Uma dessa aqui da... Uma dessa aqui da duas? Não, é duas, pra dar uma aliança. É, né? É, pra dar duas alianças. Mas nem falem aliança perto dos cabra, senão os cabra pagam. Que eles colecionam. É por ano. Tipo, o cara tem uma... Ó, essa aqui é que ano? 1.946. Aí o cara quer 47, né? Vai fazer... Nossa, 47, cara. Aqui é 5 reais, qualquer um. 1.947, essa aqui, ó. Essa é boa pra fazer aliança. Quanto que é essa aqui? 5 reais. 5 ou contra? Essas aqui tem 100 anos, ó. Essas aqui. 1.000 réis. Mas não pode fazer aliança com elas, não, né? Essa é 44. A pessoa usa pra fazer aliança essas aqui. Essas aí, né? É duas que dá, né? É. Olha aí, ó. O homem vai torar no meio aí, ó. Já. Show demais, galera. Vamos pra cima. Aqui já tem umas ferramentinhas também, ó. Ferramenta. Essas aqui tem uns que é... Não é nem antigo, é retrô. Os caras fazem, mas... Mas faz de metal, né? Olha que legal. Ferra de passar a brasa. Os moinho, ó. Olha aqui, tio Alfredo. Cardeirão pra... Carregar o leite. Carregar o leite. Olha aqui essa banca, menino. Olha a quantidade de talha, de... Eu também. Nossa. Deixa... Isso aqui é o quê? É uma bomba, hein? Não sei. Isso é uma bomba de água. É. É, eu tô tão igual uma bomba. De posto. Hã? Carneiro. Carneiro? É, você entra pra quê? Vai de bombeada. Toca na água. Ele bombeia. Olha aqui com a máquina. Ah. Não deixa de ser uma bomba, então. É uma bomba. É manual, né? Manual. Olha que da hora. Eita, bicho, hein? Que funciona. Ligou, ela... Valeu. Quanto que é? Quanto que é? Quanto? A bomba aqui, a carneira. Luiz, a carneira é quanto? O caba vem aí domingo comprar. Qualquer uma, não. Eles são todo domingo aí. Deixa ele atender ali pra nós saber quanto que é a carneira. Quanto que é a carneira? Tem mais 500. 500. Bonito, hein? Valeu, Luiz. Valeu, obrigado. Tem mais o Luiz. A planinha aí, ó. Dá uma olhada aqui. Essa não. Essa é mais moderna. Ela é de chapa. É. É Stanley. É Stanley. Tem coisa. E o Robertão tá, ó. O Roberto tá brilhando aqui. Nossa segurança. Tia Alfredo tá aqui também, ó. Roberto inscrito que... Vem aqui com muito carinho falar com nós, hein, Roberto? E já tinha mandado mensagem pra eu vir aqui também. Olha que show. Sensacional, viu? E sempre você tá aqui, ó? Na feira? Eu tava aqui, bem distante daqui. Mas quando eu tava te monitorando lá no... No Instagram, eu falei, eu vou largar tudo e vou. Com certeza, amanhã. Eu te encontrei na parte de cima. Que legal, Roberto. Vamos andar, vamos... Vamos garimpar. Nós estamos procurando aqui a... A banca das... Das dentaduras. Vamos ver se nós achamos. E achar os outros achadinhos, porque essa banca das dentaduras é famosa. É famosa, viu, gente, aqui. Um colhedor de mola. Tem até as cabacinhas aqui. Beleza, chefe? Cama. Poxa. Essa cama aqui o cabuzou pra fazer uma... Um banco, hein? Ou é cama de anão? Esse caminhão, o tamanho da cama. Não é pedo anão também. A cara aqui é madeira pura, olha. Não acaba nunca. Ah, interessante. 1.200 o patinete. Vamos andar, galera. Sensacional. Tem muita coisa antiga, gente, ó. Isso aqui é o que, será, hein? Uma parte de arado, sela. Esse panelão ali. Vou ver quanto que é aquele panelão ali. Olha o tamanho disso aqui, menino. Quanto que é? Mil. Mil? Olha o tamanho do bicho. Panela boa, pede, faz comida boa, né? Eita, menino, é coisa boa. Ô, feirinha. Feirinha top, cadeirão de leite. Isso é mais pra enfeite, né? Agora. Ainda usa muito, né? Nos interior. Muito legal. Celular. Feira da Marreta. Feira da Marreta. Aqui em Goiânia. Quem disse que eu não vinha, vem. E tem muito mais feira aí pra gente visitar, galera. Pra gente conhecer. É porque o tempo é curto, tudo caro também, hoje, né? Vamos ver ali o que que é aqui. Aqui tem umas coisas antigas. De buiador de Mia. Olha, pra de buiador de Mia. As rodas de carroça. Ali tem o que mais? Escoitinha antiga, as machadinhas. Fez de balança. E aí, chefe? Bom dia, bom dia. Bom dia, máquina de costura. Esse é acho de tudo. Tem até uma F-250 nova aqui. É da nova essa, né? É da nova essa, né? Olha lá. Pampinha tá bonita, hein? Pampinha. Eita, menino. Dá até saudade da minha quando eu vejo uma assim. A minha torinha. Olha lá. Oi. Você conhece? Sou de Goiânia. Oh, muito obrigado pelo carinho. Você é lá de São Paulo. É, lá de São Bernardo. Sou paraibano, mas moro lá. Já, tenho vários vídeos seus. Tô me hospedando lá, né? Tô, no tudo quanto é parada louca. É isso mesmo. Da área de... Da metalúrgica. É isso mesmo. Seu nome? Isaías. Isaías. Obrigado pelo carinho, viu, Isaías. Alô? Tá brilhando aqui no canal, viu? Tamo junto. Sensacional, viu, galera? Olha as panelas. Panela velha que faz comida boa. Quanto que é as panelas, chefe? De quanto a quanto? 30, 100, 150, gente, ó. Todo preço. Panela de pressão. Aqui tem as de ferro, ó. Olha que legal. Que banca bonita, viu? Bem montada, hein? Começou que hora montar? Chega cedo. 4 horas da manhã, ó. Vai colocando pecinho, pecinho. Veio tudo aí na corrida, hein? A bichinha aguenta rojão, hein? Tudo isso aqui? Ô, louco. Meu Deus. É coisa que só abelha, menino. Olha as coisinhas. Olha que banca, menino. Que banca top, viu? Valeu, chefe. Ventilador. Não consegui achar ainda a banca das dentaduras. Fazer um test drive. Tem que ir ganipando, olhando pra lá e pra cá e... Oi? Toro no meio. Como que é seu nome? Vanda. Vanda, segue nós lá, Vanda? Sim. Obrigado pelo carinho. Tá com o esposo. Você assiste também ou não? Vai. Oi, que maravilhoso. Vai torar no meio pra mim? Levar? Não, porque não é minha. Vou ligar um filmar pra nós dois. Oi? Eu sigo você também. Você segue? Eu vou o homem aqui, ó. Brilha aqui, meu filho. Esse é o homem da banca. É o cara que vende panela de ferro aqui, ó. É mesmo? Mas panela de... Eu não tô tendo, não. Vendeu tudo, graças a Deus. Só tem uma. Mas panela de ferro aqui faz comida boa, né? É isso aí. Só dá uma... E essa aqui? Essa aqui que é bonita, hein? Eu gosto dessas coisas. Essa não é minha. Essa é quanto? 500 reais. 500 contos, hein? É século XVIII. Ela tá com uma basezinha aqui, ó. E isso é legal porque... É muito antiga essa, né? É século XVIII. Você tem noção de quantos tempos tem essa bicha aqui? Século XVIII. Aí você vê que naquela época os caras já faziam um trampo, né? Uma coisa diferenciada, né, meu? Às vezes... Esse são os dados que me passaram. E a ponta segura. Olha isso aqui, ó. Os detalhinhos. Às vezes sem tanto recurso, sem tanto, né? E os caras faziam um trampo fino mesmo. Uma coisa diferenciada. É passar ótimo. Oi, meu queridão. Vai ser que dia? Vai ser que dia? Esse aqui eu não sei ainda. Porque eu já tô no segundo vídeo hoje. É. É, aí eu gravo só pros domingos, né? Todo domingo. Vai vendo aí. A partir das 18 horas no domingo tá lá o vídeo. YouTube, né? Isso. Só pesquisa. É, só... Tamo junto. Eita, olha essa banca que linda, gente. Essa aqui tá bonita, viu? Eu vou falar pra vocês que aqui... Tá só em relíquia. Aqui é relíquia mesmo, viu? Tô na hora no meio. Olha o homem aí. O homem já conhece também, ó. Deixa nós brilhar, deixa nós brilhar. Brilha, meu filho. Eu costumo dizer que relíquia é nota de 200. Mas aqui o caba tem umas relíquias, viu? A sarote tá rodando mais que notícia. Hã? O Jean, ó o Jean aí brilhando. Deixa eu fazer assim, ó. Pra nós... Ô, Jean. Ó o Jean aqui brilhando no canal Passarote. Tá em Goiânia, hein? Vamos torar no meio e brilhar, Jean? Agora vamos torar no meio agora, hein? Gente, que banca sensacional. Que banca sensacional. Você tem um prato dessas balancinhas aqui, Jean? De vez em quando eu tenho. Aqui vai acabar rápido. Quanto que é uma dessa? Também vai partir de 100 reais. 100 contras. Olha que bonito, galera. Aqui merece uma atenção. especial. E hoje tá boa, hein? Olha esse machadão ali, duas caras, meu. Que bonito. Aproxime ela aqui, Jean, pra nós ver. Essas duas caras. Olha aqui. Machado, corneta, duas caras. Olha que lindo, gente. Machado, corneta. Esse corneta, ó, né? Que da hora, cara. Tem colinza, né? Colinza. Nossa, esses duas caras tão luxo. Tá luxo. E essa enxada aí é qual? É a navalha. Dificilho de achar navalha. Gente, olha pra isso. Mas tá na área. Diferenciado, hein, meu. Você tem uns achados. Tá engordando. Passando bem, né, meu querido? Isso é engordando. Olha as planhas. Eu vou dar uma olhada nessas planhas aqui. Vou dar uma olhada nessas planhas aqui. Ô, Jean. Ó o Jean aqui brilhando no canal Passarote. Tá engordando, hein? Vamos torar no meio e brilhar, Jean. Vamos torar no meio agora, hein? Gente, que banca sensação. Que banca sensação. Você tem um prato dessas balancinhas aqui, Jean? De vez em quando eu tenho. Aqui vai acabando rápido. Quanto que é uma dessas? Olha que... Você encontra? Olha que bonito, galera. Aqui merece uma atenção especial. Olha esse machadão ali, duas caras, meu. Que bonito. Aproxime ela aqui, Jean, pra nós ver. Esse duas caras. Olha aqui. Machado, corneta, duas caras. Olha que lindo, gente. Machado, corneta. Esse, o corneta. É. Que da hora, cara. Tem colinhos também. Colinhos, ó. Nossa, esses duas caras estão luxo. Estão luxo. E essa enxada aí é qual? Está na na vaia. Dificilho de achar na vaia. Gente, olha pra isso. Mas está na área. Diferenciado, hein? Você tem uns achados. Está engordando. Passando bem, né, meu querido? Isso é... Olha as planhas. Eu vou dar uma olhada nessas planhas aqui. Vou dar uma olhada nessas planhas aqui. Tem linha de ferro. Olha que da hora. Deixa eu ver elas. Esse é um Stanley. Tinha mais umas aqui, não é vendi agora. Esse é a Bali. Meu, essa está linda. Essa aqui que é boa. Que é toda de ferro. Quanto que é? Essa aí faz cem reais. Cem conta. Está um preço bom. Promoção, o passarote aqui agora é oitenta. Oitenta, ó. Torou no meio. E essa outra? Deixa eu ver essa outra. É uma master? É. Está faltando mais uma peça em cima, né? Está uma pagada. É. Está faltando a capa dela, né? Tem mais duas aqui. Eu acabei de vender. É, essa aqui está trincada. É. Não, você tem umas coisas boas, viu, ô Jean? Olha que legal, gente. Que banca. Está arrumadinho, ó. Sempre estou viajando. Agora eu vou ir na sua área. Você vai lá? Eu vou puxar a sua área agora. Que lugar lá você vai? Não estou indo. Eu vou lá agora. Aí sim, ó. Gente, isso aqui merece uma foto. Eu vou até tirar uma foto assim aqui, ó. Jean brilhando aqui no canal passado. Ó, galera. Fiz um take aqui. Vai para outro vídeo. É, para vocês verem a dimensão da feira. É uma feira muito top. Então eu tive que fazer dois vídeos. E vocês vão acompanhando aí. O Jean, o Cabagente Boa já segue nós. Jean, estamos juntos, viu, meu queridão? Estamos sim. Tem muita coisa legal diferenciada, ó. Muita coisa legal. Coroa, machadinho coroa. Muita coisa top. Essa ali é o que? Essa foi, esse símbolo. Eu acho legal. Você sabe que eu esqueci? É J-S, é? Você sabe que eu esqueci, pastor? Eu esqueci esse símbolo. S-J. Não lembro mais. Olha, se alguém souber, fala aí nos comentários. Diferenciado, hein? Machada de bomba. Porque tem muitos, né, tem algumas dessas aí que é tipo uma fabricação própria, né? O cara bota o... Não tem como você saber, às vezes. Olha, tem outro ali, ó. É o mesmo. Mesma, mesma marca. Pronto, deixa aí. São Jorge, não? São José? S-J. Valeu, meu querido. Sensacional, galera. Com esse panelão, narado. Meu, é top, viu? A feirinha... Feira da Marreta, Goiânia. Show demais. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é legal, hein? E aí, chefe? Feito de cano, né? Agora aqui é um... O cabelo não pode brigar, não, na hora que estiver jogando. Porque se... Pode, pode jogar no mato. Hein? Brigar pode, pode jogar no mato. Não, eu falo daquela discussãozinha. Se o cabelo jogar um desse aqui na cabeça do cabelo, é feito de cano PVC. Isso aqui é mais maneiro. Isso aí é mais maneiro. Ó. É feito de cano. Feito de cano. Isso aqui não caba nunca. Nossa, meu. Mas não marca, não, as peças. Não marca, não. O marrom é 150, o azul é 120. Legal, hein? É, não acaba nunca. Vamos pegar aí, ó. Segue com a perda. Feito de cano e PVC, ó. Não, isso é cano e PVC. Legal. Eu fui na Paraíba, eu tenho um colega meu que fabrica desses aí. Vamos andando aqui. Vase sanitário. É barato aqui, é barato. É barato. As garrafinhas, facas. Olha lá as facas. Acho que nós não andamos naquele miolo ali, é. Ali será que tem muita banca de ferramentas, essas coisas, naquele miolinho? Acho que naquele ali eu não andei. Eu andei no de lá. Depois nós dá uma volta lá. Eu tenho aqueles negócios de índia. Olha aqui, as ferramentinhas. Eita, menino. Eita, nós. É coisa boa, viu, menina? Feira. E aqui, vamos ver o que a gente acha. Bomba náuge, bicicleta, coroa de bicicleta, tem bastante. Motor de portão. É coisa, viu, menino? Aqui é uma banca que é de carro, peça de carro. É só peça de carro, ó. É coisa, hein? Peça de carro, olha a quantidade que tem. Acabamento, motor. A bombinha? Não achou nenhuma? Quando você for lá, eu vou te arrumar uma. Lá tem. Hã? Tio Alfredo quer uma motoleira. Feira da Marreta. Feira da Marreta. Feira da Marreta. Olha o vinchózinho. O vinchó tem bastante aqui, viu? O vinchó tem bastante aqui. Os cabos guardaram só a parte de cima das chaves. Oi, que amei de gato. Você vem, que amei de gato. Eu vou falar a verdade, gente. Eu tava... Opa, rapaz. Olha o homem aqui, mano. Eu tava preocupado. Esse caba aqui encostou ali pra nós tirar uma foto. Eu falei, peraí, porque eu gravo de três em três minutos. Geralmente os tem. Porque aí eu espero acabar, entendeu? Agora nós vamos tirar uma foto. Brilhando aqui mais uma vez no canal Passarota do nosso amigo. Nilomar de Mato Grosso. Nilomar lá de Mato Grosso. E a gente vê se encontrar em Goiânia. Tira uma foto. Nós vamos tirar assim, ó. Contra o... Aí, ó. Deixa eu levantar aqui. O sol tá torando, hein? Muito obrigado. Mais uma... Opa, desculpa. Mais um. Pegou uma chadinha aí, ó. Uma chada. Pra colocar na... Lá no museu. Vamos ver pra nós ir lá, viu? Quero conhecer. Eu vou manter contato. Eu quero conhecer. Manda um salvo. Manda um salvo lá que a gente... Obrigado. Bota pra atorar no meio. É, gente. Isso é importante, viu? Pois é. Então para pegar na mão do menino. E eu vou falar pra vocês, como eu tava falando. Eu tava numa esperança muito grande de encontrar uma chavinha inglesa torta pra deixar de lembrança. Só tô levando o pau mesmo. Não achei, gente. Tem muita coisa antiga. Muita banca... Aqui é bicicleta. Muita... De moto? É. É moto, né? É. Tem muita coisa antiga, mas... Não consegui achar a minha. Olha o cadeirãozinho. Aqui não dá nem um... O tamanho do cadeirão. Não dá nem um meio copo de arroz. Muito legal, viu, Valente? Aqui nós temos que ir lá e louco. Olhando lá e louco. É lá e louco. Quem tá aqui? Oi? Com as botas bonitas. Muito show, viu, gente? Vai ficar... Vai ficar... Cinto... Continuar, menino. Garimpar. Vamos no garimpo. Ativar o olhar cirúrgico. E aí, chefe? Eu trouxe até um pedaço de ferro, uns pedaços de vergalhão. Olha a carretinha diferenciada ali. Eu não achei ainda... Eu não achei ainda a coisa, gente. A banca das dentaduras. Será que o caba não veio? Obrigado. Vou entrar nesse miolo aqui, que eu não andei aqui ainda. Chimário, hein? O que os caba traz aí? É bagaceira, menino. Olha as bancas ali dos cabos. É muito grande a feira, viu, galera? Muito grande. Muito enorme. Feira da Marreta de Goiânia. Principal feira do rolo aqui da capital. A maior, bem conhecida, né? Olha aqui, menino. Água molhada, água gelada. Isso aqui é legal, hein? Uns tanques. Tanque pra... Tá vindo aí, olha. Olha ele aí. Bota aqui, velho. Olha aí, ele tá com... Olha que legal. Vamos andar. Nós andou naquilo ali, não viu não. Você viu, seu... Não, não passou aqui. Não, é na esquina lá? É porque tem quatro corredores aqui, né? Nós andou no outro. Nós vamos nesse aqui e volta por ele, né? Nós vamos olhando esses dois assim, ó. Estamos procurando aqui uma banquinha da... A banquinha das... Da adventadura. Tem de tudo. Olha esses banquinhos aqui, bonito. Feirinha muito boa. Gente, o bom do garimpo é isso. Que a gente... A gente vem à esperança de achar aquela chavinha, né? Mas... Não acha e você fica na prensa. E vai que nós acha, né? Se achar e merece o selo de achado. Mas sempre que eu não... Faz tempo que eu não lanço o selo de achado. Olha a banquinha também. Aí nós lançamos o selo de achado. Olha, muita banca legal. Vamos garimpando. E eu acho legal que... Eu leio... Opa! E aí, meu querido? Beleza? Tudo bem? Brilhando aqui no canal, hein? Mineirinho. Tá lá no grupo do celular. Você tá lá? Tô. Mineirinho? É, Mineirinho Auto Socorro. Auto Socorro? Você é daqui mesmo? Tô aqui de Goiânia. Oi, que legal. Tá no grupo? Tô no grupo lá, no segundo grupo. No segundo? No que é o símbolo preto. É. Tamo junto, no quê? Alô, meu amigo. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo aqui, na luta. Valeu. Tá no grupo do Zap, viu? Eu tenho um grupo do Zap aí e a galera participa. Muito legal, viu, gente? Olha a monaretinha aqui que eu achei aqui, olha, que legal. Ia ser antiga, viu? Olha aquela ali, ó, também, que bonito. Acaba desfilando na feira. Vamos andando. Será que nós estamos na contramão aqui? Mão indo lá e aqui é... Hã? Estamos na contramão. Vamos ver aqui. Aqui é ativar o olhar cirúrgico e ver se tem alguma coisa, né? E aí, meu querido? Vamo que vamo. Tem um... Às vezes eu gosto de ver inchada, gente, porque tinha um... Nós tinha um cachorro lá na Paraíba. Quem deu o nome do cachorro foi meu irmão. Meu irmão Araújo. Olha a peça de moto. Ele deu o nome do cachorro de Tupi. Gente, Alfredo. Oi. Meu irmão deu o nome do cachorro de Tupi. Tupi. Mas sabe por quê? Não. Porque ele viu uma inchada da marca Tupi. Aí ele viu o nome Tupi e aí... O Araújo. Aí falou, vai ser Tupi o nome do cachorro. Vai ser Tupi. Olha esse facãozão bonito. Faca de açougueira. Bota. Tupi. Galera, pensa numa feira sensacional e grande, viu? Plantas, ó. Tem que levar um desses aqui pequenininho, ó. Pra loura. É difícil de achar. Prontinho. Prontinho. Aqui nós estamos no Lailô, gente. Ó, vamos pra lá e pra cá, ó. No mesmo corredor. Depois não descer no outro ali. Oi. Vendo? Três e duzentos. Bora fechar negócio? Troca no... Não quis pro Max? Quer não? Troca agora. Quantos gigas? Demorou pra responder já é. Agora, bora. Tá vendo? O caba quer a câmera, mas não quer gastar? Aí fica difícil. O caba viu a câmera na mão, pensa que o caba tá vendendo a câmera. Aí não dá, né? Aí não quer pagar o preço? Banco de mesa de som. Ó, só pra cá. Ó, uma banquinha de ferramenta legal ali. Vamos ver o que nós encontramos aqui nessa banquinha. Vai ter muita cinta. Cinta de amarrar. Bota. Aqui tem uma serramentinha. Aqui é pro caba garimpar, né? Aqui é pro caba chegar e garimpar, né? Os alicate. Tem até paquinha tá aqui, ó. Coisa diferente. Garrafa pra corda, ó. Ximaria. É coisa que só beia. Tampinha. Não ia caçando tampinha, negócio de fogão, velho. É coisa demais, né? Feira tem de tudo. A Loja do Mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina. E é um grande parceiro aqui do canal. E pra prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição. Isso é muito importante, tá? O link do site da Loja do Mecânico. Coloca o cupom de desconto Passarote. Passarote, Passarote 21, Passarote 22, enfim. A gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entra em contato comigo que a gente consegue desenrolar pra você, beleza? E também temos o apoio da WD40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas. E é um santo remédio aí pra sua ferramenta. WD40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos pra você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil, o meu logo. E na parte de trás, ele tem o meu contato, né? Então, chama eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena.